Notícia, prestação de serviços, informação, entretenimento, o verdadeiro show da manhã está no ar. Hoje em dia é seu, hoje em dia é nosso. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Continuamos com muita informação pra você. Olha, foram retomadas agora há pouco as buscas por um homem que desapareceu ao ser levado pela correnteza no ABC Paulista. O forte temporal que atingiu São Paulo e também a região metropolitana causou muitos transtornos. Córregos transbordaram, ruas e avenidas ficaram alagadas, trens e operações do aeroporto de Congonhas pararam de funcionar. Uma nuvem escura cobriu São Paulo no meio da tarde. A chuva veio forte, acompanhada de rajadas de vento. Logo, todas as regiões estavam em estado de atenção para alagamentos. A janela virou ponto para acompanhar de perto a enchente. A rua foi tomada pela força da correnteza deste córrego, que transbordou na Zona Sul, região do Ipiranga. Quem não conseguiu escapar, ficou com o carro assim. Um homem ajudou duas mulheres que ficaram no meio da enchente. Esta outra também ficou presa no carro. Ela ligou para o marido, que apareceu para ajudá-la a sair. Até caminhões ficaram pelo caminho. Carros deixados na região do Parque do Ibirapuera foram encontrados assim, boiando. E com a pista lisa, mais acidentes. O helicóptero da Polícia Militar foi chamado para o resgate em São Mateus, na Zona Leste, de um PM que se envolveu em um acidente com uma moto e ficou preso dentro do carro. O motorista deste utilitário contou com a solidariedade dos motoboys para sair do alagamento. Situação dramática em São Caetano do Sul, na região do ABC. O corpo de bombeiros recebeu a informação de que uma pessoa havia sido arrastada pela enxurrada para dentro do córrego dos meninos. Outras duas pessoas que viram a cena tentaram ajudar e quase se afogaram. Uma delas chegou a ser encaminhada ao hospital. Viaturas foram chamadas para a região e começaram as buscas ao longo do córrego. A procura se estendeu pelo início da noite, mas foi suspensa por falta de visibilidade. Ainda na região do ABC, a correnteza era impressionante em Mauá. A área externa de um shopping e um terminal de ônibus ficaram alagados. Na capital, linhas do metrô foram prejudicadas. Outra consequência da chuvarada foi o congestionamento. Os principais corredores da cidade de São Paulo ficaram assim. O motorista precisou de muita paciência na volta para casa. O corredor norte-sul da capital ficou travado. Motoristas não tinham o que fazer. A choveu, você não consegue andar, vira um caos. Problema de falta de luz, pode cair árvore, enfim, tem tantos problemas. A causa de tanta confusão foi um novo ponto de alagamento, próximo ao Vale do Anhangabaú. Homens da Companhia de Engenharia de Tráfego interditaram duas pistas. O trecho ficou congestionado por quase três horas. Funcionários da CET tentavam, sem sucesso, desobstruir a galeria. Como é que você dirige num dia assim do morro? É apreensivo sempre, né? Por quê? É risco de trânsito, acidente, assalto, arrastões. É sempre complicado. Na Marginal Pinheiros, perto da ponte João Dias, motoristas viveram momentos de tensão. Bandidos que circulavam em motos aproveitaram o trânsito parado para cometer assaltos. De acordo com o CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, o temporal foi provocado por áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade, além de uma frente fria vinda do oceano. Para os próximos dias, as pancadas de chuva devem continuar, principalmente no finzinho da tarde. O paulistano precisa ficar preparado para enfrentar outros dias difíceis. E a madrugada foi longa para moradores que tiveram as casas e os veículos inundados pela água. As imagens gravadas com o celular mostram a hora em que a água invadiu as casas e quase cobriu os carros. Um deles ficou parado na esquina. Com água até o peito, três moradores se arriscaram para retirá-lo. Segundo os vizinhos, a chuva forte não durou mais do que 30 minutos, mas foi suficiente para encher o córrego e causar estragos pela rua Crepúsculo dos Deuses, Jardim Guanabara, zona sul de São Paulo. Foi a região onde mais choveu na cidade, 51 milímetros. Depois que a água baixou, os moradores começaram a contabilizar os prejuízos. E aqui nós temos somente uma amostra desses prejuízos. O sapato aqui tomado pela lama, nesse saco plástico, tem brinquedo, tem equipamento eletrônico, tudo isso aqui perdido. Nesse canto, um balcão de madeira que ficou todo destruído, a madeira encharcada. Olha aqui, não vai dar para aproveitar nada. Seu Júlio e Dona Aparecida moram num sobrado. Na parte de baixo ficava o bar, onde a água subiu rápido. Senti muita tristeza, falei, meu Deus, e agora como é que eu vou trabalhar agora, sem nada? As marcas na parede mostram que a água atingiu mais de um metro de altura. O carro agora está cheio de lama. Antes que eu lutei, lutei, né, para poder conseguir, consegui algumas coisas. Mas, em situação de dez minutinhos, acabou com tudo. Jaqueline também perdeu várias coisas. A água invadiu a casa dela e estragou móveis e roupas. Na hora da enchente, ela estava junto com a filha, de dois anos. Eu tive que pedir ajuda, né, pedir socorro pela janela. Fiquei gritando que o vizinho viu e a gente teve que arrombar a porta para poder me tirar. Os prejuízos ainda não foram colocados na ponta do lápis. Mas para quem já tinha uma vida simples antes disso tudo acontecer, o recomeço não será nada fácil. Lutar, né, para ter de novo, conquistar a nossa vida de novo, né. Telespectadores e internautas enviaram ao hoje em dia registros que fizeram durante o temporal. Veja alguns flagrantes. Antes da chuva desabar, internautas já previam o que vinha por aí. O dia virou noite. Um motorista registrou uma rua alagada no centro de Osasco. O comércio já estava fechando as portas para evitar maiores prejuízos. Em Mauá, na Grande São Paulo, um telespectador registrou um córrego que transbordou em alguns pontos. Repare que a força da água bate violentamente nessa ponte de madeira. Esse outro internauta enviou essa foto de uma rua alagada na Zona Sul, com vários carros quase submersos. O congestionamento causado pelo temporal também foi registrado na 23 de maio, que ainda rendeu este outro flagrante. Um carro passa pela enchente. Na Estação Santa Cecília do Metrô, lotação de pessoas que não conseguiam sair por causa da tempestade. Em Moema, na Zona Sul da capital paulista, motoristas enfrentaram ruas alagadas, como mostra esse registro enviado para a nossa produção. E foram enterrados agora há pouco os corpos das cinco pessoas que morreram afogadas em um rio na região de Bauru, interior de São Paulo. Quatro delas são da mesma família. Durante o resgate, os bombeiros encontraram os parentes abraçados. O pai pode ter tentado salvar os filhos. Quando foi encontrado, Newton ainda usava os óculos e estava de calça jeans e camiseta polo. Três dos quatro corpos foram encontrados abraçados. São sinais de que quatro das cinco vítimas teriam tentado salvar o primeiro, que estaria se afogando. Provavelmente alguém que às vezes não sabia nadar, foi para um local que achou que dava pé, não dava pé, os demais tentaram ajudar. Quatro vítimas são da mesma família. Além de Newton Avante, morreram os filhos dele, Nataliele, de 13 anos, Talisson e Gabriela, de 17. A quinta vítima é Luíque Claro, de 15 anos. A esposa de Newton notou que o marido e os filhos estavam demorando e chamou os bombeiros. A família passava o fim de semana numa chácara que fica na região. Nos perfis em uma rede social, era comum pai e filho postarem fotos da cachoeira, no ponto mais alto da lagoa, que segundo os bombeiros, tem quatro metros de profundidade. Os mergulhadores que entraram ali disseram que o local tem muito buraco. Então é um local perigoso, em que pese seja pequeno, quem olha de fora parece que é tranquilo, que é uma piscina, mas na verdade não é. Triste, muito triste. E uma brincadeira perigosa e proibida por lei quase acaba em tragédia. Um avião teve que retornar ao aeroporto pouco depois de decolar, porque um feixe de laser ofuscou a visão do piloto. De acordo com a companhia aérea, o piloto que teve a visão ofuscada passou por exames assim que o avião retornou ao aeroporto em Londres. O voo ia para os Estados Unidos. A bordo estavam 252 passageiros que foram encaminhados a hotéis da região e só horas mais tarde conseguiram embarcar. A polícia tenta agora identificar o responsável. Se o suspeito for encontrado, pode ser preso. No Reino Unido, apontar laser em direção a aviões é crime que prevê detenção. E para quem gosta de praia, atenção! No Pará, dobrou o número de banhistas feridos com choques com animais marinhos. Segundo os bombeiros, somente agora, em fevereiro, foram 63 casos registrados. O dobro se comparado ao ano passado. Ferroada de arraia e queimaduras provocadas por água viva estão entre os principais registros. Segundo especialistas, com o fenômeno do El Ninho, os animais procuram as regiões mais próximas às praias, onde as águas são mais aquecidas e acabam se chocando com os banhistas. Portanto, muito cuidado! Suspeitos se renderam, aliás, renderam um empresário para fazer saques em um caixa eletrônico. Mas, quando descobriram que ele tinha muito dinheiro na conta, resolveram fazer um sequestro. A mulher da vítima achou estranho o valor sacado e chamou a polícia. Veja o que aconteceu. O sequestro foi em frente ao consulado americano, na zona sul de São Paulo. Era aproximadamente duas horas da tarde do dia 11 de fevereiro. O empresário aguardava o horário agendado para renovar o visto, quando foi abordado por dois homens. Era para ser um sequestro relâmpago, mas o valor na conta dele mudou o plano dos criminosos. Com o cartão de crédito da mulher da vítima, eles realizaram um saque de alto valor. Depois, levaram o refém para um cativeiro. O serviço de mensagens enviadas pelo banco assim que o cliente realiza um saque, fez a mulher da vítima desconfiar do sequestro. Ao tentar entrar em contato com o marido, recebeu uma resposta estranha e avisou a polícia, que começou a investigar o caso. Os criminosos também fizeram compras com o cartão da vítima em um supermercado, no mesmo dia do sequestro. Nesta imagem, é possível ver o chefe da quadrilha, José Antônio dos Santos, com as duas filhas. Uma delas, menor de idade. Por causa dessa gravação, depois de três dias, os policiais descobriram o cativeiro onde o empresário era mantido refém. A menor foi apreendida. Pai e filha foram presos, juntamente com outros dois criminosos. Os três homens já tinham passagem pela polícia. Na primeira prisão dele, ele foi ao supermercado com a esposa, com a mãe da Tereza e da adolescente. E houve uma abordagem policial. Como ele estava portando uma arma, ele jogou, atirou a arma e jogou a arma na bolsa da mulher. A mulher acabou sendo presa no lugar dele. Uma adolescente foi morta na porta de casa. Ela saiu para receber um buquê de flores, quando levou três tiros. A família não sabe o motivo do crime. Letícia do Santo Silva, de 18 anos, foi assassinada na frente de casa após receber um buquê de rosas. Ela saiu para pegar as flores, mas acabou levando três tiros. Segundo testemunhas, dois homens em uma moto preta disseram que tinham uma entrega para Letícia. Ela foi chamada, saiu de casa, veio por este corredor. E aqui na porta, a dupla entregou um buquê, além de um bilhete. Quando Letícia foi ler o que estava escrito, vieram os disparos. O vizinho até tentou socorrer a jovem, mas ela morreu a caminho do hospital. A vítima morava nesta casa em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. O bilhete desapareceu, assim como os autores dos disparos. O buquê foi levado para a perícia. A família de Letícia não sabe dizer o que pode ter motivado o homicídio. A gente está tentando raciocinar o porquê, né, de tudo isso. A jovem era a mais nova de três irmãos. Uma pessoa considerada tranquila, que pouco saía de casa. A vítima não tinha passagem pela polícia, nem envolvimento com criminosos. O que reforça a hipótese de crime passional. É um mistério, mas também um desafio à polícia. Você pode ter certeza que a Brigada Militar do Rio Grande do Sul vai trabalhar e vai descobrir o que motivou esse crime. Clientes de uma empresa de eventos denunciam um golpe. Eles afirmam que pagaram por festas e excursões, mas acabaram sem nada. A engenheira achou o preço irresistível, 60% abaixo do mercado, para uma empresa especializada em casamentos, como divulgava pela internet. Ela não pensou duas vezes. Fechou o contrato seis meses antes. Eu recebi um e-mail do cerimonial Marcela Abraão, informando que elas estavam encerrando as atividades. Justificativa é a crise econômica do país, que o cerimonial simplesmente quebrou. Ela prestou queixa na polícia e, com a ajuda do pai, descobriu que a falência era uma mentira. Pesquisei na internet, ela deu baixa na empresa por conta própria. Ela não tem dívida trabalhista. Os donos da empresa foram presos no final de semana. O encontro com os ex-clientes na delegacia não foi nada amigável. Vocês não têm vergonha nessa casa, esposa, não? Os dois até tentaram se explicar. Já vinha uma bola de neve devido à crise do país desde o meio do ano. Tanto que tem funcionários meus que não receberam. Mas a polícia tem certeza que o casal enganava os clientes, que fechava os contratos já com a intenção de não cumpri-los. Pelo menos 20 pessoas deram queixa contra o casal por serviços não prestados. Essa operação tem um papel muito importante para estar chamando outras pessoas que também foram lesadas. Esta contadora organizou uma excursão pela empresa. A viagem para Cancun nunca aconteceu e o dinheiro sumiu. Mais de 50 mil reais. A gente planilhou isso e levou no Ministério Público na época para poder denunciar ele por estelionato. Agora está destruindo o sonho não de viagem, mas sonho de casamento de outras pessoas. Uma mãe recuperou na justiça a guarda do filho, mas até agora não conseguiu encontrar a criança. A defesa do pai do bebê alega que ele não foi até agora notificado da decisão. O bebê foi tirado da mãe na véspera do Natal passado com apenas cinco meses de vida. A criança é fruto do relacionamento de Crisley com o goiano Marco Aurélio Borba, empresário do ramo imobiliário e que já esteve preso pela Polícia Federal por contrabando de carros de luxo. Ele dormia mamando no peito. Todo mundo, todos nós que somos mães sabemos que nessa fase o bebê precisa da gente. No fim do ano passado, o casal resolveu se separar e a justiça decidiu que a guarda seria compartilhada entre os dois, mas com o bebê morando com a mãe. O pai poderia visitar o filho três vezes por semana. Mas em dezembro, o empresário conseguiu nova decisão da justiça. A criança ficaria com os pais dele. Crisley, que mora em São Paulo, ainda veio várias vezes à Goiânia para ver o filho neste condomínio. E há duas semanas, ela conseguiu revogar a sentença judicial que deu a guarda do bebê aos avós paternos. E desde então, não viu mais o filho. E a partir daí, desligou os celulares, não tive mais contato nenhum. Vim para a Goiânia no dia seguinte, fui até a casa, não tinha ninguém. A advogada tomou providências para que Marco Aurélio Borba não saia do país com a criança. E pediu o filho também para que não seja expedido o passaporte do menor, embora para isso precise de autorização também da mãe. A polícia de Goiás investiga o caso. A polícia civil entende que pode sim estar ocorrendo um crime. A tipificação vai ser dada ao final da investigação. Preliminarmente, a gente trabalha com uma hipótese de desobediência. O advogado do empresário disse em nota que Marco Aurélio Borba não foi notificado de outra decisão da justiça, além daquela que concedeu a guarda para ele. E vamos voltar a falar das chuvas. No Rio de Janeiro também teve temporal. Vários bairros ficaram com as ruas alagadas. A repórter Carla Chaves tem as informações direto da Cidade Maravilhosa. A chuva provocou um caos aqui no Rio de Janeiro. Várias ruas nas zonas norte, sul e oeste ficaram completamente alagadas, incluindo as que ficam às margens da linha do trem. Uma composição chegou a parar. Nós, inclusive, flagramos os passageiros andando pela linha férrea durante a chuva. Na zona norte, as ruas que ficam perto de um hospital também ficaram tomadas pela água. Na zona sul, o mesmo aconteceu na Avenida Atlântica, que fica em Copacabana. E na Baixada Fluminense, a chuva foi tão intensa que os moradores ficaram ilhados. Uma caixa d'água chegou a ser arrastada pelas ruas pela força da água. Para hoje, a previsão de mais chuva no fim da tarde. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Carla. Uma ótima terça-feira aos nossos amigos do Rio de Janeiro. E eu chamo a sua atenção agora para esses dados. Num período de 5 horas, foram registrados mais de 6 mil raios só na cidade de São Paulo. Um terço deles atingiu o solo. Uma média de quase 400 raios por hora. Vamos falar ao vivo com a repórter Ana Paula Neves. Ana Paula, bom dia para você. Apesar desse número assustador, nós não tivemos nenhuma vítima, nenhum ferido, é isso? Oi César, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham no Hoje em Dia. Felizmente, nenhum ferido. E olha que caíram 1.913 raios no solo de São Paulo ontem à tarde. No entanto, como essas pancadas de chuva vão voltar a se repetir, porque estamos no verão, então essa queda abrupta de temperatura faz parte dessa estação, temos que tomar cuidados para não sermos alvo dos raios daqui para frente. Por isso, nós estamos aqui no Corpo de Bombeiros do Centro de São Paulo para conversar com o Tenente Rafael Marques. Eu, inclusive, começo perguntando, Tenente, por exemplo, uma pessoa... Ui, derrubei aqui o guarda-chuva, César, me empolguei. Uma pessoa que está com um guarda-chuva desse na mão, por exemplo, que tem essa ponta, ela acaba sendo um para-raio? Bom, aqui na cidade, então a gente fica mais difícil da pessoa estar com um guarda-chuva e se tornar um para-raio. Por quê? Porque nós temos diversos prédios, diversas construções, vários locais em que realmente tem um para-raio e que vai acabar atraindo essa descarga elétrica, essa descarga atmosférica. Caso a pessoa esteja em um local isolado, vamos pegar aí, vai, um exemplo, campo de futebol ou numa área aberta, um descampado, e ela estiver com o guarda-chuva, ela realmente pode atrair esse raio. Mesmo sem o guarda-chuva, só da pessoa estar se destacando no terreno, ela já pode atrair essa descarga elétrica. O que fazer, então, num momento como esse? Corre para baixo de uma árvore, Tenente? Não, de jeito nenhum. Então, o ideal é o quê? Eu estou na cidade e começou a atrovejar, a cair raios, começou uma chuva forte, procurar abrigo. Uma casa, um comércio, qualquer local ali que você possa se abrigar, esteja coberto, você está protegido do raio. Se eu estiver num campo, a mesma coisa, vou procurar abrigo. Não tenho local, é longe de qualquer coisa, longe de qualquer abrigo. Eu não vou buscar uma árvore, porque ela está se destacando no terreno e vai atrair essa descarga. Então, o mais seguro seria o quê? Deitar no chão e esperar passar. Isso em último caso. Mas o ideal é procurar um local abrigado. Estou na praia, começou a chover. Estou dentro do mar, eu continuo na água? Saia imediatamente. Então, não precisa nem esperar começar a chover. Então, viu que o céu escureceu, começou a atrovejar, começou a ter ali uma desconfiança de que possa ter raios? Saia da água, saia da praia e busque abrigo. E se estiver chovendo muito, com muitos raios e a pessoa estiver dentro de um carro, ela permanece no veículo ou sai? Permanece no veículo. O veículo, ele vai ser ali uma cápsula protetora. Então, mesmo se vier a cair um raio e vier a ter uma descarga atmosférica no veículo, ela vai ser dissipada pela lataria, enfim, por todas as peças ali e vai chegar ao solo. Então, a pessoa com os vidros fechados, continua dentro do veículo, que não tem perigo algum. Agora, Ana Paula, não termina não, porque nós mostramos agora alguns casos em que as pessoas estão dentro do veículo, mas com enchente e que nós mostramos um caso, inclusive, que o marido, ela ligou para o marido e alguém vem socorrer, essas pessoas saem do carro porque a água está tomando conta do veículo. E aí, como é que a pessoa fica? Permanece dentro do carro com a água subindo ou sai e corre o risco? César, ó, quando há enchente, aí a situação muda, né, tenente? Porque quando a chuva está sob controle e não tem elevação ainda do nível de água, se permanece dentro do carro. Agora, quando acontece enchente, e aí? Eu só vou ficar dentro do carro se a área que ele estiver não estiver alagada, é uma área segura. Caso contrário, eu vi que começou a elevar o nível da água, estou num local de alagamento, a situação já muda. Então, eu abandono o carro o mais rápido possível e procuro o abrigo. Eu só vou ficar no carro se a área estiver segura, se não tiver alagamento. Caso contrário, abandona e vá se abrigar até o nível da água baixar. Tá bem, muito obrigada pela entrevista. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia, César Filho. Obrigado, Ana. Olha, e o Corpo de Bombeiros acabou de informar que encontrou o corpo do homem que estava desaparecido desde ontem em São Caetano do Sul, cidade do ABC Paulista, que também foi atingida pelo forte temporal. A vítima foi levada pela enxurrada quando tentava salvar uma mulher. E o Hoje em Dia acompanha o drama de mais de 100 alunos com autismo que foram desligados da escola em que estudavam. O prazo dado pela Secretaria de Educação para relocar ou realocar esses estudantes venceu na sexta-feira. Alguns foram rematriculados em outras instituições, mas ainda tem muita mãe no sufoco, sem saber onde o filho vai estudar, como você acompanha agora na reportagem de Samara Bastos. Um problema que já beira o desespero. Não estou conseguindo dormir, dormi mesmo. Essa noite mesmo, eu fui dormir três horas da manhã, eu estou aqui exausta, descansada. O filho de Cecília é autista, um transtorno que afeta principalmente a comunicação e a socialização da pessoa. Assim como ele, mais 106 crianças, na mesma condição, ficaram sem escola de uma hora para outra. Não dá mais para o Vitor ficar um dia sem escola, é isso? O Vitor foi dormir essa noite, três horas da manhã, eu tive que deitar com ele, para acalmar ele. Meu marido saiu do emprego para cuidar dele, inclusive ele está com ele em casa para estar resolvendo aqui. Entenda o caso. As crianças estudavam nessa escola particular especializada, que desde 2012 mantinha convênio com o governo do Estado para atender alunos com autismo. No final de janeiro, os pais foram avisados de que o convênio tinha sido encerrado e que todos os alunos seriam realocados em outras instituições que atendessem as necessidades das crianças. Mas essa decisão demorou. Foi aí que os pais procuraram a ajuda do Hoje em Dia. É uma violência muito grande com eles, porque tiraram o mundo deles, o ambiente deles, onde eles estavam incluídos, onde eles sabiam o que eles iam fazer, o horário. Nós ficamos no vazio e assim que nós nos encontramos, nós não sabemos para onde eles irão e quais são os critérios a serem utilizados pela Secretaria de Educação. E essas escolas que vão recebê-los, estão preparadas? Eu acho que eles podem fechar uma escola, piorando dos casos, mordendo pais, mordendo mães, batendo a cabeça na parede, quebrando o celular, quebrando o dente de mamãe, como eu vi agora há pouco no WhatsApp. E está tudo bem? Com a nossa intervenção, a resposta logo apareceu. Segundo a Secretaria de Educação, até a sexta-feira passada, todos os pais seriam comunicados por telefone sobre em que escola o filho deveria ser rematriculado. A gente tinha que fazer um levantamento de vagas, tanto pela faixa etária do aluno e o grau de autismo que eles têm, para identificar quais escolas que poderiam receber. Isso nós temos agora disponível na sexta-feira, a Secretaria vai disponibilizar, para que a gente possa fazer contato com os pais e fazer matrícula imediata. Mas não foi isso que aconteceu para algumas famílias. O filho de Cecília, por exemplo, ainda está sem escola. Eu entrei em desespero, de sexta para cá eu não tenho comido direito, eu tenho chorado demais, porque eu estou em desespero. Ela foi avisada de que o menino deveria estudar na escola chamada Convívio, uma das que tem convênio com o Estado. Mas na sexta-feira, quando Cecília foi até a instituição fazer a matrícula, ficou sabendo que o nome do filho não estava na lista. O Vitor não tem condições de ir para a pública, de jeito nenhum, ele já veio da pública, ele sofria bullying, teve uma vez que ele fugiu da escola, nós ficamos desesperados atrás dele, é muito difícil, muito difícil. Cecília então procurou de novo a Secretaria Estadual de Educação. A nossa equipe acompanhou a jornada do lado de fora. Ela chegou às oito horas da manhã e só às onze, depois de muita espera, teve resposta. Falaram que estão vendo em duas escolas, na Integrar e mais uma que ela não quis me citar o nome. Desesperada, Cecília tentou ligar para uma outra escola, sugerida pela diretora de ensino da Secretaria. Mais uma vez, ouviu que tem que ter paciência. Ela ainda não recebeu o comunicado daqui, então ela não pode me atender antes disso, entendeu? Então eu tenho que aguardar mais uma vez. Cecília não entende o porquê o caso dela ainda não foi resolvido. A diretora de ensino não quis gravar entrevista e também não informou quantas crianças estão na mesma situação de Vitor. Se para alguns pais o problema ainda é um abismo, para outros a sensação é de alívio. Matheus já foi matriculado na escola nova. As aulas começam nesta terça-feira. Mas espero que agora as coisas tenham se resolvido, né? A única preocupação agora é com a adaptação do menino. Autistas precisam de organização e rotina. Caso contrário, o desenvolvimento da pessoa pode retroceder. O início de uma escola, como é que ele vai se adaptar, como é que vai ser a intimidade dele no dia a dia com as professoras, né? Psicólogas, essas coisas todas. E saber se ele desenvolve. Já a Cecília conta com a boa vontade do governo. Com o coração apertado e mãos atadas, ela só quer que a rotina do filho volte logo ao normal. Ele nervoso, ele fala toda hora eu quero ir para a escola, né? Eu estou... Chegou a hora da decisão. Mãe, agora você me leva agora para a escola. Aí o que eu faço? O que eu vou falar para ele? Né? Está difícil. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo afirmou à nossa produção que todos os alunos estão matriculados em colégios particulares. No caso do Vitor, que apareceu na reportagem, a mãe dele, dona Cecília, confirmou que foi procurada após a gravação. Ela levou o filho à escola para fazer avaliação, mas a direção informou que só vai oficializar a matrícula na próxima quinta-feira. E a nova lei anti-bullying nas escolas, que já está em vigor, prevê acompanhamento psicológico para as vítimas e também para os agressores. Mas será que a estrutura da rede pública de ensino tem como se adequar a essa nova lei? Veja. A tristeza de Jussiara revela o quanto o bullying sofrido pela filha abalou a família. A menina foi intimidada por colegas e até por professores desta escola estadual na Grande São Paulo por quase um ano. Que ela tem o cabelo ruim, que ela é filho de macaco, que vem a macaquinha. Brenda chegou a ser agredida em sala de aula, mas quando o caso chegou à diretoria... Aí ela falou que era uma coisa que ela não podia fazer nada. Aos 13 anos, a jovem precisou de um psicólogo. Oito meses de consultas pagas com muito custo pela família, porque nem a escola nem os professores ofereceram apoio. Eles tinham um pouco de culpa, porque os alunos faziam isso na frente deles e eles não faziam nada. Pela lei anti-bullying que entrou em vigor na semana passada, escolas públicas e privadas devem adotar programas de combate ao assédio. O problema esbarra na falta de estrutura da rede oficial. Para boa parte das escolas públicas de São Paulo, o bullying não é assunto novo. Algumas até já adotaram disciplinas específicas para lidar com essa questão. O maior obstáculo mesmo deve ser o apoio psicológico que a lei prevê para alunos vítimas das agressões e também para os agressores. A gente não tem um psicólogo que vai estar na escola atendendo. A gente pode fazer os encaminhamentos para o sistema de saúde para que lá eles direcionem para os psicólogos. Esta escola estadual na Zona Oeste tenta amenizar a situação com aulas de educação emocional, em que os alunos relatam seus problemas abertamente. A gente chama de Davi Luiz, descabelada, principalmente os meninos. Eu percebi que 90% da sala ou já tinha sofrido ou estava sofrendo bullying de alguma maneira. Hoje eles sabem olhar para eles, ver quem eles são e reagir de maneira positiva perante isso. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação disse que serão formadas comissões de mediação de conflitos em todas as escolas. O caso que a gente viu no começo da reportagem está sendo investigado. A jovem segue matriculada na mesma escola. Aliás, nos dias de hoje são frequentes as agressões que todos nós recebemos, principalmente nas redes sociais, porque elas são abertas e todo mundo escreve até o que muitas vezes sente no coração. Tem muita gente preconceituosa ainda no Brasil. E recentemente, a nossa colega de trabalho, minha querida amiga Renata Alves, foi vítima de um preconceito. Não é isso, Renatinha? Isso mesmo, César. Ninguém é obrigado a aceitar o sotaque de ninguém. Mas eu acho que as pessoas são obrigadas a respeitar a individualidade de cada um. E quando eu li assim, que o povo brasileiro não merece isso, né, essa Fabiana aí, né, essa ilustríssima, digitou o seguinte, que tem que mudar é o sotaque, você não está mais em Sergipe com acento. O povo brasileiro não merece isso. Eu disse, como assim, o povo brasileiro, o Nordeste não pertence ao Brasil, o Nordeste que é uma das regiões que mais contribuem para o desenvolvimento desse país, que é um caldeirão de cultura, de raízes, que é uma potência no turismo. Como assim, o Nordeste não pertence ao Brasil? Isso aí eu fiquei muito indignada, eu fiz, eu dei uma resposta e eu tive um apoio, assim, extraordinário, não só dos nordestinos, mas do Brasil inteiro. Por que que um sotaque tem que sobressair ao outro? Existe um sotaque que é melhor que o outro? E o meu sotaque não é porque eu estou em São Paulo que eu vou perder. Eu nasci em Recife, eu vivi em Aracaju, eu tenho as minhas boas lembranças, com pai, com mãe, eu aprendi a falar desse jeito, o meu grupo fala desse jeito e a minha identidade. Então, assim, eu acho que é uma página aí que eu virei, eu não me sinto vítima, nem tem cara de vítima, mas sim um alvo, alvo de uma pessoa que tem uma doença, uma doença que é grave, que é o preconceito, seja de sotaque, de raça, de cor, de sexualidade, de religião. E eu queria muito agradecer a cada brasileiro que mandou a mensagem de carinho, de apoio. Eu li todas, eu fiquei mais forte e, assim, enquanto o pessoal público eu vou vestir a camisa do Nordeste, do meu Segipe e vou mostrar que essa região é massa. E eu tenho muito orgulho de dividir esse estúdio aqui com a carioca, com a gaúcha, com o paulista e respeitar a diferença de todos eles. Esse é o segredo do hoje em dia, que eu acho que todo mundo se identifica aqui com alguém e o Brasil é isso, é rico, é diverso e obrigada. Falou tudo, amiga, arrasou. É isso mesmo. E como a Renatinha disse, cada um de nós tem a sua característica. Eu também sou caipira de Rio de São Paulo, cada um tem o seu sotaque, esse é o Brasil. E o melhor de tudo, você viu tudo, a Renata deu uma aula aqui agora pra gente. Ô, Tice, aliás, a Anitta também desabafou, não foi isso? Também desabafou, porque estavam falando que a Anitta estava muito gorda, que ela estava precisando emagrecer por causa de celulite. Então essas pessoas, por que elas seguem as outras? Por que elas seguem a celebridade? Pra falar mal, parece que elas querem se esconder, quer dizer, como elas se escondem, na verdade, atrás do computador, atrás do celular, então elas falam o que elas querem, só que elas acabam machucando as pessoas, né? Como com certeza machucou a Renata, machucou todo mundo do Nordeste. E a Anitta também foi alvo de muitas críticas e ela respondeu também. Vamos ver. Não fiz dieta o ano inteiro, aí hoje eu vou ficar sem comer. Vou desfilar com o corpo que eu tenho, os fulanos com o corpo deles, tá? Cada um com o seu. Tá tudo certo pra mim. Gente, vamos ser felizes, pelo amor de Deus, independente dessas coisas. Se tem 5 quilos é mais 2, 3, tanto faz, gente. Vocês acham mesmo que eu vou estar me preocupando que fulano só tem 2 celulites na perna e eu tenho 750 mil? É isso aí, Anitta. Tem mais é que ser feliz. Vamos cada um buscar a sua própria felicidade, né? E olha, um cantor sertanejo acusa o empresário e o irmão dele de agressão. Eles teriam discordado sobre o valor do contrato de trabalho. Acompanhe. Esse de bermuda é o cantor sertanejo Diego Maia. Ele sai de casa e vai ao encontro do empresário. De repente dá pra ver o cantor voltando e discutindo com alguém. Se para daqui, dali, até que o empresário começa com as agressões. As câmeras de um prédio flagraram tudo. Me deferia esse soco brutal e eu estava de costas ainda, né? As imagens mostram. E quando eu vi eu já estava meio zonzo e o próprio Robson continuou me empurrando e proferiu o chute aqui entre a minha costela e meu abdômen. Com a carreira bem no começo, Diego Maia acabou de lançar o primeiro DVD. A discussão seria por dinheiro. Gastos que o cantor diz não ter feito. O empresário e o irmão, que também aparece nas imagens, negam as acusações e já prestaram depoimento na delegacia. Para a investigação, não houve ameaça. Teria sido uma simples briga na rua. Por isso, a polícia nem vai abrir o inquérito. Para Diego, o mais difícil é esquecer. Sempre que eu olho essas imagens, vem um momento na minha cabeça, vem a minha família desesperada. Então, isso é um filme terrível. Pesquisadores do Rio de Janeiro isolaram o Zika vírus em bebês que nasceram com microcefalia. As descobertas obtidas com esse estudo poderão desvendar um enigma. Como o vírus causa os danos no cérebro. Dentro desse laboratório de biossegurança, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro conseguiram isolar o vírus que causa a Zika. As amostras foram extraídas de bebês que contraíram a doença durante a gravidez das mães. Estão sendo estudados oito casos. Em quatro deles, já foi comprovada a relação direta entre a Zika e a microcefalia. Nesse grupo, estão os dois bebês da Paraíba que morreram após o nascimento. Um deles teve microcefalia e o outro uma grave má formação na estrutura cerebral. As descobertas obtidas com esse estudo poderão desvendar um enigma. Como o vírus causa os danos no cérebro. Infelizmente, nós temos muito mais pontos de interrogação do que respostas. Mas a cada novo achado que a gente tem, a gente tenta avançar um pouco mais. Os especialistas já identificaram o código genético do vírus. O que viabilizaria o desenvolvimento de uma vacina ou um medicamento antiviral. Ele pode desvendar também como esse genoma traduz o genoma em proteínas. Proteínas essas que serão utilizadas no futuro, próximo, como antígenos e insumo para desenvolvimento diagnóstico e de vacina também. Outra frente importante do trabalho é saber por que pessoas que foram infectadas com o vírus não desenvolveram doença. Estatísticas revelam que em 80% dos casos, essas pessoas não apresentaram sintomas da Zika. Nós vamos estudar como que o soro dessas crianças, dessas mães expostas, neutralizam esse vírus. Apesar do alarmante problema de saúde pública relacionado ao mosquito que transmite Zika, chikungunya e dengue, as autoridades ainda esbarram em outro problema. A falta de colaboração das pessoas. No último final de semana, cerca de 15 mil pessoas se recusaram a deixar os agentes vistoriarem as casas. Outros 300 mil imóveis não foram vistoriados porque estavam fechados. Com toda a paciência do mundo, essa turma aqui da Marinha, com o apoio da Vigilância Ambiental, faz uma inspeção minuciosa em busca de foco do mosquito Aedes aegypti. Neste prédio, tudo foi vistoriado. Garagem, piscina, lixeiras. No ralo, que tinha água parada, foi jogado larvicida. E no parquinho, os balanços feitos de pneu passaram pelo pente fino. Além da vistoria em casas e prédios, o governo estuda aplicar uma multa para proprietários de imóveis que estão fechados ou os donos das casas que não deixam os agentes de saúde entrar. O ministro da Saúde lembra que uma medida provisória assinada no início do mês garante a entrada à força nesses domicílios. Aquelas residências que estiverem fechadas, que estiverem abandonadas, nós vamos entrar à força pelo império da lei da medida provisória. A entrada à força só será feita após duas tentativas, com o chaveiro para evitar arrombamentos, informado em relatório policial. No sábado, que foi o Dia Nacional de Mobilização contra o Mosquito Aedes aegypti, 15 mil pessoas se recusaram a deixar os agentes a entrarem em casa. E quase 300 mil imóveis não foram vistoriados, porque estavam fechados. Ao todo, foram 2.865.000 residências visitadas. A próxima etapa, que começa na sexta-feira, ficará por conta do Ministério da Educação, em conjunto com a Defesa. Será feito um trabalho de conscientização em escolas e universidades, para que os estudantes façam o dever de casa, no combate ao mosquito. Caiu o número de casais que tentam ter filhos por reprodução assistida em Pernambuco. Esse é um reflexo do surto de Zika vírus. As pessoas estão com medo de uma gravidez sujeita à contaminação no Estado. A epidemia de microcefalia e o alerta mundial sobre o risco da doença estar associada ao Zika vírus mudaram os planos deste casal, que espera na fila da fertilização assistida há seis anos. A gente tem esse sonho aí de ter a nossa própria criança, um pouco bebê. Com a transferência embrionária já agendada, Rosângela foi avisada de que precisaria assinar um termo de responsabilidade, assumindo o risco caso o bebê venha a desenvolver a má formação. Quando a gente não sabe, a gente enfrenta tudo, mas sabendo é diferente. A gente tem que se cuidar mesmo. Duas unidades que fazem o procedimento no Nordeste, em Natal e no Recife, passaram a exigir o documento assinado. Existe de rotina um termo de consentimento para colocar os embriões. Agora o casal vacina é um termo específico de que ele é sabedor dos riscos adicionais e que ele se compromete a fazer todas essas medidas de prevenção. O Instituto de Medicina Integral, o IMIP, é o único da especialidade que atende pelo SUS em Pernambuco. Diante do risco da microcefalia, o serviço de reprodução humana do IMIP diminuiu drasticamente o número de transferências embrionárias. A média mensal no ano passado, que chegava a 50, caiu para 5. No hospital, cerca de 300 mulheres aguardam o processo. A espera, que pode chegar a 6 anos, agora ainda esbarra em uma difícil decisão. Não é fácil esperar, porque já esperou tantos anos, mas se é melhor para que o nosso filho venha com saúde, que não venha com esses problemas, é melhor esperar o tempo certo determinado. E o governo de Honduras confirmou que o país registra dezenas de casos de pessoas com uma grave síndrome que ataca o sistema nervoso e pode estar ligada a uma complicação do Zika vírus. A síndrome, chamada de Guillain-Barré, causa extrema fraqueza muscular. 40 pessoas foram diagnosticadas com o mal que pode ter sido agravado devido à infecção pelo Zika vírus. Dois dos pacientes respiram com a ajuda de aparelhos. Honduras registra mais de 11 mil casos de pessoas com o Zika. Na vizinha Nicarágua, as autoridades investigam se o nascimento de uma criança com microcefalia pode ser o primeiro caso do país relacionado ao vírus. E foi estendido mais uma vez o prazo para a conclusão do inquérito policial sobre o rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. Esta é a terceira vez que o prazo é prorrogado. A data era ontem, mas agora a nova data é o dia 12 de março. A barragem de Fundão se rompeu no dia 5 de novembro do ano passado, causando a morte de 19 pessoas. Dois corpos ainda não foram localizados. Deixa eu te fazer uma pergunta mudando totalmente de assunto. O que fazer quando o relacionamento chega ao fim? Ou melhor, quando terminam com a gente? Para muitos levar um fora é sinônimo de tristeza. Mas, acredite, muita gente sacode a poeira e dá a volta por cima, dando uma virada na vida. Veja na reportagem de Mariana Moreno. Tanto faz se é homem ou mulher, jovem ou mais experiente. Todos sofrem com o fim de um relacionamento. Tomar um fora, quem nunca? Ser avisado pelo parceiro de que não dá mais para ficar juntos pode ser o pior momento na vida de uma pessoa. Para muita gente, significa dias e noites sem dormir, sem comer e até sem sorrir. Mas, em muitos casos, levar um fora pode fazer bem à pessoa. Na vida, nem todo mundo consegue fazer de um limão azedo uma limonada fresquinha, doce. Algumas pessoas, sim, conseguem. A Marta, por exemplo, ela viveu essa situação. Depois de um rompimento forçado com o namorado, ela acabou viajando, foi conhecer o mundo, foi para Paris. E aí, o que era dor, virou aprendizado. Você tenta adaptar a sua vida com os desejos da outra pessoa. Um sempre cede, né? Para poder fazer dar certo. Até que? Até que você leva um pé na bunda e você se depara com uma situação na qual você fala assim, e agora? O que eu faço, né? Marta passou por tudo isso. Até que um dia resolveu reagir. Cortou o cabelo, fez terapia, turbinou os seios. Começou a se cuidar. E decidiu viajar para Paris, um sonho antigo. Lá viveu quatro anos, ganhou uma nova carreira, novos amores e um novo fôlego na vida. Aquele pé na bunda saiu melhor que a encomenda. Foi muito bom. Eu nunca fui tão feliz em Paris, porque eu acho que pela primeira vez na vida eu fui quem eu queria ser. É um pé na bunda, mas na verdade é um tapa na cara. Do tipo, acorda, né? Segue a sua vida, né? Avança, né? Vai pra frente. Depois de levar um pé na bunda da namorada, o músico Shane Thomas resolveu que iria mudar o estilo de vida. Com apenas uma semana após o término do namoro, Shane resolveu que era a hora certa para uma mudança radical. Se matriculou numa academia e começou a se exercitar para valer. Depois, trocou as guloseimas por uma alimentação mais saudável. E o resultado? 30 quilos a menos em sete meses. Com o Carlos foi parecido. Ele já tinha uma filha e depois de ser deixado pela mulher, passou a dar mais atenção para si mesmo. Entrou na academia, passou a cuidar do próprio corpo e da alimentação. Hoje está mais confiante, se sente bonito e até o relacionamento com a filha e com a ex melhorou. Foi olhar no espelho e ver que não estava legal, ver que eu estava tentando algo e não conseguia. Por não conseguir o que eu queria, eu mudei a tentativa. Deixa eu olhar para trás, o que eu estou fazendo para conseguir o que eu quero. E aí eu fui cuidar do corpo, fui fazer academia, fui jogar bola, fui andar de bicicleta, fui cuidar da alimentação. Coisas que antes eu não prestava atenção. É bem comum, as pessoas quando levam o pé na bunda, a primeira coisa que faz é procurar uma academia. E ajuda mesmo? Ajuda, né? Porque ela acaba conhecendo pessoas diferentes, ela tem uma melhora na autoestima. O novo Carlos, depois do fora, tomou uma decisão corajosa, que nunca teria feito antes de tudo isso. Vai se mudar para a Austrália. A Austrália é um país legal, com um clima parecido com o do Brasil. E a minha profissão também tem bastante oportunidade de ir lá, que é TI. Então foi um dos motivos que eu escolhi ir para a Austrália. Você acha que tem tudo a ver com o novo Carlos Eduardo? Com o novo Carlos, sim, sim. Toda essa mudança é de um novo Carlos querendo algo melhor para si mesmo. Fomos ouvir uma especialista. Será que ser deixado por alguém pode mesmo trazer benefícios para todo mundo? Tem muitas pessoas que se deixam de viver a sua própria vida. Elas vivem a vida do relacionamento. Então quando acaba o relacionamento, é como se não tivesse mais vida. Então nesses casos, uma separação, se a pessoa tiver com uma autoestima baixa, se ela tiver um momento de vida emocionalmente não tão estruturado, a reação dela não vai ser tão positiva como a outra. O fato é que o fim de uma relação é o começo de uma vida nova. E perceber essa mudança é o primeiro passo para seguir em frente. Como foi que você reagiu a um fora? Saí bastante, me cuidei e quando eu vi já tinha passado, acabou. No começo é meio ruim, mas depois hoje eu vejo que estou bem melhor. Você vê que foi algo benéfico, que acrescentou ao invés de aprender com algo ruim, entendeu? Mudou o visual até? Um pouco, mudou. Como é que era antes? Era mais leixado. Eu era mais largado, andava de qualquer jeito. E agora eu estou vendo aqui, vamos mostrar o visual. Ajudou, emagrece três quilômetros em uma semana. Em uma semana? Em uma semana, só assim. Funciona curar um pé na bunda com outro amor? Funciona. Com certeza, ninguém é insubstituível, não. Você começa a se cuidar mais. O que aconteceu? O que mais? Deixou o cabelo crescer? O que você fez? Eu arranjei outro namorado, né? E muito mais bonito. A Pâmela diz que funcionou. Mas trocar de namorado logo que leva um fora não é a melhor maneira de esquecer o outro, não. Uma recente pesquisa científica feita lá no Reino Unido comprova o que os psicólogos e especialistas já dizem. Quanto mais você remoer sentimentos e lembrar da pessoa que se tornou ex, melhor. Isso vai ajudar o coração despedaçado a bater forte de novo. É algo que você vivenciou e que foi interrompido. É como se fosse uma morte mesmo, né? Então a gente fala que tem um período de luto. É um período necessário para a pessoa se reorganizar. É querer tampar a ferida em vez de cuidar da ferida. Sosseguei, passei um tempo só. Enfiei a cara nos estudos, que para mim é o que me interessa. E tempos depois encontrei a minha esposa e hoje eu estou com ela, muito feliz. E é isso aí. E vai ser papai. Você, pai, agora. Foi bom ter tomado um pé na bunda daquela outra? Oxe, acho que Deus prepara tudo, né? Eu acho que o importante não é como você cai, né? Mas é como você se levanta. É, para quem tem fé, Deus tem sempre algo melhor reservado na frente. E aconteceu ontem em Los Angeles a entrega do Grammy, o mais importante prêmio da música mundial. O evento reuniu as principais estrelas dos palcos e foi marcado por homenagens emocionantes. Uma de Lady Gaga ao camaleão David Bowie. Em meio a tantos pop stars, uma pianista brasileira mereceu destaque com o melhor álbum de jazz latino. Veja como foi a festa do Grammy 2016. Todos estavam de olho nos prêmios mais cobiçados da noite. A dançante Uptown Funk, em música interpretada por Bruno Mars, foi considerada a melhor gravação do ano. Taylor Swift lançou o melhor álbum do ano. No discurso, a cantora deu um incentivo às mulheres que trabalham duro pelo reconhecimento. E isso vai ser o melhor sentimento do mundo. Obrigado por esse momento. O queridinho das adolescentes, Ed Sheeran ganhou como melhor canção com Think Out Loud. Um dos pontos altos da noite foi a apresentação de Lady Gaga, com uma bela homenagem a David Bowie, que morreu em janeiro deste ano. Ela cantou trechos de músicas e vestiu figurinos que marcaram o cantor. Em números, o grande vencedor da noite foi o rapper Kendrick Lamar. Com 11 indicações, levou 5 prêmios, entre eles o de melhor álbum de rap. Destaque também para a banda Alabama Shakes, que ganhou 4 estatuetas. Um dos pontos altos do Grammy foi a apresentação da cantora Adele. A diva da música pop foi a que mais vendeu discos em 2015 e cantou um dos seus novos sucessos ao som do piano. Alguns espectadores notaram alguns problemas técnicos durante a música. Mas nada que tirasse o brilho do show. A vsquealança é um dos pontosmarket e gritou.